Oi gente, você aprecia uma pizza? Olha que pizza saborosa, bem fácil de fazer, pouquíssimos ingredientes Eu fiz essa pizza aqui gente, em mais ou menos uns 30, 35 minutos, olha só que delícia Entre fazer a massa, assar, deixar prontinho aqui ó, rende muito, muito mesmo Você economiza bastante fazendo essa pizza em casa e dá pra fazer vários sabores De frango, calabresa, muitos sabores, fica super gostoso Vamos aprender a fazer essa massa maravilhosa? Mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nada Deixar seu like e vamos lá fazer essa pizza aqui porque vale muito a pena É uma pizza super econômica, bora lá Essa pizza é fácil demais gente, vocês vão amar essa pizza Ingredientes muito simples, né? Barato e vale muito a pena fazer Aqui ó, dois ovos, meia xícara de óleo, duas xícaras de leite, uma colherzinha de chá de sal Aí eu vou tampar e vou bater tudo no liquidificador e já volto Ingredientes já batidos Aí agora eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo E vou bater novamente Farinha já batida Agora eu vou colocar uma colherzinha de chá de fermento Aí eu vou dar uma batidinha só pra misturar esse fermento Bati o fermento Aí eu peguei uma forma dessa aqui de pizza, ó E untei com margarina e farinha Se você não tiver dessa forma aqui Você pode usar o pratinho do microondas mesmo, tá? Aí eu coloco aqui na forma Essa massa aqui dá pra duas pizzas Ó, dá pra duas pizzas, tá? Se você quiser fazer uma só, você coloca só a metade dos ingredientes que eu fiz aqui A outra pizza eu vou fazer aqui, tá? Mas, então ó, tá feito aqui Agora eu vou levar pro meu forno Que já tá pré-aquecido A 180 graus E vou esperar assar Eu imagino que vai ficar lá mais ou menos de 10 a 15 minutos, tá? Ou até ficar assadinho Ou levemente douradinho Ela não precisa dourar Mas assim, quando começar a dourar Você já pode tirar Em média, uns 15 minutos Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos Porque o forno varia muito de um pro outro, né? Então aqui no meu forno vai ficar mais ou menos esse tempo Quando estiver pronto Eu volto com ela assada E falo pra vocês o tempo que demorou Olha só, gente Que belezinha de massa Já tá assadinha Eu deixei exatamente 15 minutos Mas só que assim É como eu falei Tem que prestar atenção aí no seu forno Pode ser que demore um pouquinho mais Ou um pouquinho menos, tá? O meu forno é bem potente E eu demorei 15 minutos pra assar E eu vou fazer aqui Eu vou fazer de Mussarela Presunto E tomate Mas aqui você vai colocar O sabor que você quiser, tá? Você pode fazer de calabresa De frango Do que você achar mais gostoso Então vamos ao preparo Eu vou usar Molho pronto, tá? Se você quiser fazer O seu molho caseiro aí Fique à vontade, tá? Também tem aqueles molhos prontos De pizza Se você quiser comprar daqueles também Fique à vontade De todo jeito Fica gostoso, tá? O meu eu vou fazer com o molho pronto Aí aqui eu vou colocar Presunto Vou colocar O presunto, gente É a vontade, tá? Vocês colocam O tanto que vocês quiserem Se vocês gostam de bastante presunto Coloca bastante presunto Se você gosta de pouco presunto Coloque pouco presunto, tá? Então Esse daí é A gosto Eu usei aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Usei sete fatias de presunto Vou pôr mais uma aqui Porque esse presunto tá bem fininho Oito fatias de presunto Agora a mussarela Mas como eu disse O recheio da pizza aqui É a gosto De frango fica muito gostoso O frango com mussarela Fica muito gostoso De calabresa É gostoso demais Com De sardinha Também fica bem gostosa E essa massinha aqui É muito rapidinho, né, gente? Pra fazer Aí Vou pôr mais uma Aqui no cantinho Pra ficar bem Bem gordinha Bem recheada Ó Eu tô usando aqui 150 gramas De De mussarela, tá? Eu usei 150 gramas De presunto e mussarela Presunto ainda sobrou um pouquinho Ó Então eu coloquei aqui Ó É 150 Mas ainda sobrou aqui Duas fatias Então aqui em cima Eu vou colocar Se você não gostar Não precisa colocar, tá? Eu vou colocar tomate Vou colocar também É totalmente opcional Se você não gosta Ou não tem Não coloque, tá? Vou colocar aqui Umas azeitonas Isso é totalmente opcional Totalmente opcional, tá? Olha só Que coisa linda, gente Eu amo azeitona Aí eu vou colocar também Orégano Que também Se você não gosta Não coloca, tá? Isso aqui é pra quem gosta Como eu, lógico Aí agora Eu vou levar ao forno De 180 a 200 graus Aí eu vou levar Só pra derreter mesmo O queijo Porque a massinha Já tá pronta, né? Então eu vou levar Pra derreter o queijo E quando tiver derretidinho Aí eu tiro E venho mostrar pra vocês O resultado final Olha só, gente Eu deixei lá Pra derreter o queijo E olha que delícia De pizza Vê se não dá água na boca Gostoso, né? Agora eu vou cortar Pra vocês verem Como que fica Essa pizza por dentro Gente, olha que delícia Que ficou essa pizza Olha só Ó Vê se não dá água na boca Pra que comprar pizza, né, gente? Isso é tão fácil E tão barato Pra fazer em casa Olha só Fica bom demais Muito gostoso, gente Bora fazer essa pizza? Espero que vocês tenham gostado Da receitinha de hoje Fiz com muito carinho E eu vou ficando por aqui Beijos do coração E até a próxima receitinha Fui Tchau 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 Se inscreva no canal.